O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Na ligação, os dois líderes trataram de diversos temas, como democracia, política e economia. Em nota, o Palácio do Planalto divulgou que Lula e Macron falaram sobre os desafios e o compromisso dos dois países com o meio ambiente, o combate à fome e também à desigualdade. Eles também concordaram sobre os riscos que pairam sobre a democracia e a importância de combater a desinformação. O chefe de Estado francês ratificou ainda o apoio de seu país após a invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Além disso, durante a conversa, os dois líderes debateram as negociações em andamento para selar o Acordo Mercosul-União Europeia e a urgência de buscar a paz entre a Rússia e a Ucrânia.